Olha só que interessante, estudantes de escolas públicas no Piauí podem se matricular no curso técnico de produção de áudio e vídeo. É o projeto Cinema na Escola, que foi lançado na manhã de hoje. Os detalhes agora na reportagem da Idre Portela. João Vitor é estudante seduc do município de Picos e produz vídeos caseiros. A pretensão dele é se tornar um cineasta renomado, por isso se dedica ao curso técnico de áudio e vídeo. Escolhi porque devido a uma coisa que eu trabalho muito com as redes sociais, aí eu escolhi o curso para trabalhar mais com um carro de trabalho, também trabalhar com uma emissora também. Já o Marcos tem como hobby os desenhos gráficos e pretende se especializar em desenhos animados. Eu tenho um sonho de ser animador, não só animador, mas produzir meus desenhos, desenhos animados, coisas assim. É algo, é um trabalho criativo que eu gosto muito, que eu quero investir no meu futuro e quero crescer com isso. Com o objetivo de integrar o curso técnico de áudio e vídeo profissionalizante com as aulas teóricas e práticas, a Secretaria de Educação do Estado lançou oficialmente o programa Cinema nas Escolas, reunindo vários estudantes num shopping da capital. Mais um projeto inovador da Seduc para levar oportunidades aos nossos jovens, um projeto que mistura cultura e formação profissional. Na oportunidade, o secretário também comentou sobre o decreto de desapropriação do antigo prédio do Cine Rex, que deverá ser a sede laboratorial da Escola de Cinema. Será uma parceria entre Seduc e Secult para levarmos esses novos equipamentos para o Cine Rex e vamos instalar lá uma escola de cinema, onde vão funcionar cursos para a população em geral e especial para os nossos estudantes na área de cinema, na área do audiovisual, da produção de áudio e vídeo. E também vamos levar esses alunos do cinema da escola para eles terem atividades complementares lá neste cinema. Os municípios de Teresina, Picos, Parnaíba, Bom Jesus e Floriano estão sendo contemplados com o programa Cinema nas Escolas. A iniciativa deve promover e enriquecer ainda mais a experiência desses jovens na área do audiovisual. Nada melhor do que dar uma outra diretriz para os jovens, na área de cinema. E a gente formou uma equipe muito boa para estar trazendo esse conhecimento para esses jovens, sempre alinhando teoria e prática para que ao final do curso eles saiam profissionais perfeitos. E agora se cedeu para mais cidades. A gente vai para Bom Jesus, Floriano, Picos, Parnaíba. A responsabilidade aumentou, mas a paixão está aqui, pulsante. Uma das novas disciplinas integradas ao curso é a de maquiagem cinematográfica, que será lecionada por maquiadores renomados do Estado. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto e poder levar um pouco da minha experiência como maquiador visagista para os iniciantes nessa paixão que é o cinema. Isso é diferente, é uma maquiagem que vai sair da zona de conforto, da social, para uma maquiagem artística.